Quem consegue ver aí no deverzinho? Vem, Daniel, se você consegue ver aí. É a... 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 E agora? Quem quer falar? Aprendeu quantos anos? Fala, Davi. Tem que olhar no livro. Dez anos. Oi, Daniel. Dez anos. E agora? Quando aprender lá, anda. Um ano. Um ano. Quem quer que não? Ok. Ok, agora? Arthur? Um ano. Arthur, você não havia encontrado a página ainda e a gente já estava corrigindo com os amigos de casa. Meu Deus. Arthur, o seu álcool. O que faz coisa? Doe, amiga. Agora? Como é que aprendeu a falar? Vou deixar você. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Dois anos. Fala um momento. Fala. Fala, João. Um ano. Um ano. Ok. Agora, aprendeu a escrever a letra minha. Fala. 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 Olha aí a letra dela. Deixa uma letra aí. Fala. Fala. Não entendi, Daniel. Não entendi, Daniel. Não entendi. Deixa pra lá. Obrigada, Daniel. Olha, vou tentar. A galera aqui está falando alto. Tem dois microfones abertos aqui. Daí tem diferença, né? Então, vamos lá. Quem é que não você vai realizar essa atividade? Você tem foto desse momento? Olha aqui a atividade mais importante que você aprendeu. Exato. A gente vai poderão ser doceiro. Tem uma folha de papel só aqui. Alguém colocou foto na atividade número 3? Eu não. Ou desenhou? Luísa desenhou a Luísa. Atividade aí? Sim. Mostra, Luísa. Sua atividade número 3? Eu não consegui muito. Vou fazer nada. Peguei um negócio que eu sei fazer. Ah, tá ótimo, Luísa. Tô vendo assim aí, ó. Você lembra que momento isso representa aí pra você essa atividade? Lembra, Luísa? Você quer falar que momento é esse? Não? Então tá bom. Então vamos agora... A atividade de casa, né? Conforme a tia Dani falou, ó. São todas essas atividades aqui, ó. Um monte. São 15 folhinhas que vocês deveriam realizar. Por isso que a tia Dani não especificou, né? Qual atividade vocês iriam realizar. Então, ó, irão realizar, né? Nesse período que nós vamos ficar em casa. Então aqui, ó, são várias atividades aqui, ó. Tem 15 folhinhas que vocês deverão realizar no decorrer desse periado que nós vamos ter. Tudo bem? Por isso que a tia não especificou mais uma vez realizar a atividade do Tato Carequinha da agenda. Tudo bem? Então, ó, hoje aqui, ó, alguns pais já vieram... Então, ó, a tia Dani vai pegar essas folhinhas que eu já fiz com a tia. Aqui, ó, a tia, só chamar um te amo. Muito boa a tia, ó. Pra poder realizar a tarefinha. Tudo bem? Então, agora, vou mostrar pra vocês aí, galera, a tia também, a folhinha que nós vamos fazer. Hoje, vou compartilhar a folha. Hoje, eu vou compartilhar a folha. Tia! Oi! Eu posso deixar o livro? Pode sim. Ó, agora aqui que nós vamos fazer, vamos guardar o livro. Vamos guardar o livro na mochila. Ó, agora aqui que nós vamos fazer. Vou compartilhar com a mochila com vocês. Obrigada. 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 Se de repente é o nome, dada, tudo isso, vai pintando enquanto eu não explico o defeito. Tia, eu não sei o que é isso. Pode pintar? Tia. Oi. A disciplina de hoje é qual? Português. Português. Davi, Davi, você está montando, olha só, você está com o lápis esticado, a amiga acabou de passar e o lápis até bateu nele. Por favor, isso machuca. Davi, só põe aqui que eu vou escrever seu nome todo para você copiar. Você também. Traz o lápis, por favor. Será que não está pendendo em casa? Então, vamos escrever aqui o nome todo que você quer, por favor. Eu vou escrever aqui em cima, você vai escrever aqui no lugar do seu nome. Davi, costa. Oi. Oi, querido. Carvalho. Você vai escrever direitinho na linha. Olha, isso aqui não é daí, é Davi. Você já sabe escrever seu nome. E você vai escrever na linha direitinho. Ok, Davi. E vai apagar e vai... Ó, Davi, você tem a ponta. Acabei. Ok. Você tem a ponta. Arrasta essa lancheira aqui em mim. Não bota a mão não. Só com cara. Ó, apontei o seu lápis. Cuidado com a ponta. Tá bem... Cuidado, tá? Vai, abaixa o lápis e vai para a sua mesa. Ó, a tia não quer ninguém andando com o lápis na sala. O lápis é muito perigoso, hein? Tá bem... 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 Tia... Oi... Oi... Eu já fiz a escolha... Toda do dever, eu tenho uma dúvida. Qual é a sua dúvida? O Lucas, de Buna, ele tem cinco anos e ele tem quatro. A mãe, Moraliza, o que você perguntou aí? Ele pode repetir para mentir. Não entendi o que você falou, minha amiga. Pode se pintar? O Lucas é de blusa azul. Ele tem quatro anos e eu tenho cinco. Que Lucas é esse? Eu não peguei a folha, né? Só estou compartilhando para vocês, é isso? O dever da folha? Eu estou falando dever de casa. Qual dever de casa, Moraliza? O que você está falando nesse ano? O dever de casa de hoje, de ontem. O Lucas é de casa de ontem, ele tem quatro anos ou ele tem cinco? Moraliza, ele tem cinco. O número quatro é correspondente à ordem da numeração, entendeu? A ordem que acontece, que acontece nos fatos, né? Ele bebedinho, ele crescendo, já com um aninho, depois com três e depois com cinco. Tá bom? O número quatro que está aí não é correspondente à idade dele. É a posição da foto, que a foto se encontra. Tudo bem? Sim. Não entendi, Moraliza, está falhando. Oi, Moraliza, tem dúvidas? Oi, tia. Oi, tem dúvidas? Não. Como que ficou essa numeração aí, por favor? Fala a ordem que ficou aí. Vou ser a folha aqui. Moraliza? Nada, mais nada não. Oi? Oi, tia. Oi. Oi, Moraliza. Oi, tia. Fala pra mim a ordem que ficou aí, as suas fotos. Era só essa. Eu já peguei a folhinha do dever. Sim, mas você não estava querendo saber do dever de que a gente já corrigiu? Eu já... Entendi. Eu já terminei isso, agora eu estou na folhinha fazendo. Tá bom, Moraliza. Tia, vai pintando enquanto a tia não explicou o dever. Pode pintar a folhinha? Oi? Pode pintar a folhinha aqui, ó. Por favor, por favor, aqui. Aqui, ó. Vai pintar a esborracha aqui, a folha aqui. Cinco. Cinco. Ao invés de fazer o nome do dever, fica pintando a borracha. Precisa preencher o negócio? Ana, por favor, aqui, ó. Nem o nome fez aqui, a data de lei que você fez. Ela escreveu o nome dele. A data, nem a data falou, pô, meu Deus. Que coisa! Que coisa! Você pode pintar? É um chapéu... É... Que se fosse pra ir a sair da casa? Eu quero pintar... Eu quero pintar... Eu quero pintar... Eu quero pintar de baixo. Mas se for de baixo. Oi, minha. Eu quero pintar. Então vamos lá, vamos fazer o deverzinho Agora nós vamos fazer o dever, vamos deixar a pintura aí para depois Galera, vamos deixar, Daniel, vamos deixar a pintura para depois E vamos lá no deverzinho Tá bom Depois, agora nós vamos para o dever, depois tem o tempo da pintura, tudo bem, Caio? Então vamos lá Que letra é essa, gente, que a gente já aprendeu até da família silábica? Você lembra da família silábica? Correndo desse jeito eu não quero Vamos lá Muito bem E oi, ela responde E Quem é a caderninha? Então, para segurar o caderninho, está mostrando para vocês a letra? E A gente vai sempre ficar de olho nela Vamos prestar atenção Cebolinha é meu amigo e merece um grande beijo Mesmo que algumas vezes ele... Ele... Eu também estou abençoada Eu também estou abençoada Eu também estou abençoada Mesmo que... O leite falou que uma vez me atrapalhou aqui, aí me perguntou aqui, aí eu me perdi Cebolinha é meu amigo e merece um grande beijo E o que eu sou abençoada Essa é a minha repete Máquina ou a minha impulsiva? Não é impulsiva? Sim, impulsiva Muito bem Agora nós vamos fazer esses deveres aí Número 1 e número 2 Vamos lá As canções dos catários das 20 pedras Encontre a ser Como a outra pessoa é Qual é a canção A canção de pessoas para ver a minha A gente vai dar a palavra A gente vai dar a primeira e a segunda Depois é no meio Agora nós vamos fazer a caneta E formar a palavra Qual é o nome desse mundo aqui? Onde é? Só ele aqui, sabe? Onde é? 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 Tá bom Tá? Tá? Mais uma, vamos ver Deia Deia Deia? Deia 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 Mais uma palavra com B Alguém de casa? Já foi, boa, já tem deia Eu ganhei Pode recortar o boné Pode recortar o boné Pode recortar o boné Você fala que é a palavra que tem que ser uma entrevista? É a Manalisa Vou escrever a Balu Fala a Manalisa Fala a Manalisa Fala a Manalisa Para a aula? Isso é para a aula Se você não quiser recortar três palavrinhas Você pode escrever três palavrinhas E o que aparece é com seu antifício Aqui na sala que nós lançamos Nós escrevemos três palavrinhas Que você pode escrever para ver Oi Oi Valeia e Balu Calma, pode ter palavrinhas diferentes Daqui nós escrevemos aqui Tudo bem? Acabou a tua? Já acabou aí? Agora pode pintar Agora a Tia Dani vai contar as folhinhas aqui Para ver se tem 15 folhinhas E vou entregar a cada um de vocês As atividades de feriadão Anda, Carmen Agora é fácil, fácil Cai, já acabou, minha amiga? Sim Pode pintar Arthur, Gabriel Oi Ok, Gabi Essa gente pode Arthur Arthur, desculpa Falei errado Deixa eu começar por aqui Para poder até não esquecer de ninguém Tá bom? Gabriel Arthur Troquei o nome Falei do contrário Guarda a mão de cima Tá? Sai da atividade É, para casa Eu vou dar para todo mundo Só para entregar para o sujeiro Só para não me perder Pode sentar, não Pode sentar, tá? Oi Não, pode pintar todos Os desenhos que estão aí Davi, é Carvalho Davi Arthur Vai pintar o seu desenho Você ficar atrasado Não dá tempo Não, é de português Não, é de português Não, é de português também A polícia Samanta Toma, Samanta Guarda na mochila Atividades de feriadão Tia 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 Oi Eu posso também pintar o boné, bicicleta e abelha? Não entendi Está descendo, Daniel Eu também Eu também posso pintar o boné, bicicleta e abelha? Pode sim Daniel, vou tirar você daí Por favor Por favor, Daniel Oi? Ana, Gabriel Tá, Davi Está me esperando no todo? Não Daniel Aparelo Vá Dança Vamos lá Por favor Obrigada. Não entendi. Me dá folha? A boca? Folha? Não, folha não é boca. É uma boca. Veio de boca. Folha começa com é que não começa com ver. É uma boca. É uma boca. Por favor, Caio. João Miguel, por favor. João Miguel. João Miguel. João, coloca dentro da sua caixa de fogo para que não vá cheio dentro do chão. Atividade de feriado, tá? Tia, acabei. Ok. Tia, já foi para outro bebê? Não, ainda não. Eu já acabei. Ok. Ok, Ana Júlia. Ainda no final. Ok. Ok. Tô com o filho do dedo. Não, tá bom desse jeito aí. Não, tá bom desse jeito aí. Não é, pai. Nem dela. Agora é, Caio. Caio, por favor, coloca dentro dessa parte que tá dentro da sua mochila. Dentro dessa parte que tá dentro da mochila. Você tem uma parte dentro da mochila. Pode arrumar dentro da parte. Caio, por favor, coloca dentro da mochila. Pra pegar a folhinha? Sim, pode vir. Não tô esperando ele dar esse aí pra você passar pra poder chamar. A sua? Faz atividade aí. Coloca na mochila do seu mão, tá? Tchau. 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 Não, é o último dia de aula. Depois nós vamos ter em casa, não é esperar a última folha, não. Pronto. Feriado. Ficou bonita a minha beira, a minha bicicleta. Vou pegar mais chacau. Vamos acabar, porque a gente ainda tem mais folha. Volta embaixo, não é, Davi? Eu vou pintar a sua Mônica agora. Vou pegar o seu bebê de dois? Não, ainda vou pintar o bicho. Por que você está pintando? Porque ainda tem crianças. Ah, então a minha beira não mandou fazer aquele bebê que está faltando. Um. Deixa eu separar o bebê de Samuel para Daniel e levar ela para mim. É Daniel? Não. Está lá embaixo. Onde você foi? Lembra? Eu amizadei de Gustavo. Não sei se você quer que você tenha leitura. Não sei se você quer que você tenha leitura. Está? Andar com! Ai, meu Deus! Não! Não, eu não puxei. Não, eu não. Não, eu não. Não fico assim. Não fico assim com a ascrenção. Eu estava indo. Eu estava indo. quando eu estava indo para andar. E não fui. Eu não fui. Não fui. Só que ela não saiu. Ela se escondeu. É um corrigido Porque ela tava pra caralho Porque ela tava lá Ela levantou Ela levantou Eu vou levar Eu vou levar Eu vou levar Lá pro tio Gustavo Que é a mamãe do Samuel Vai vir buscar É com uma E do outro amigo Não, do outro amigo Tá na Secretaria Não, do outro amigo Tá na hora do espelho Aqui, ô Daniel, por favor Chegou o sal Chegou o sal Que tá lá pra gente Por vacinar Do botão Depois a gente pinta no outro Acaba de pintar aqui Pra gente passar pelo outro Daqui a pouco Que se a gente não chegasse Importante 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 Apoio 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 Tem alguém aí, né, pintando? Ao invés de estar pintando o dever, quem é? Oi, Davi. Olha. Cai, Carlos. Senta direitinho, meu amigo. Vai cair aí. Acabou de pintar, meu amigo. Já vou recolher a folha, hein? Quem acabou aí? Já vou recolher. Só dois terminaram aí. Enquanto isso, eu tô conferindo a folha dos amigas que faltaram. Vou deixar na sequência. Acabou, Samanta? Ah, Daniel, vou estar no papo que é fácil. Daniel! Pôs de olho no sem olho. Ó. Daniel gosta de um papo, hein? Você gosta de bater papo, hein, Rafael? O que é? Você gosta de bater papo, né? Você gosta de me dar umas voltinhas, né? Eu tô percebendo. Obrigada, tá? Obrigada, tá? O que é isso, Alguém? Oi? Por que eu falei isso? Não falei nada demais. Gente, João? Quem acabou? Levanta o dedo, por favor. Ei, amigo, respeita o seu amigo, por favor. Caio, respeita o seu amigo, por favor. Calma aí que eu vou botar aqui o meu estojo aqui, ó. Bota aqui embaixo do meu estojo. Carlos, por favor. Carlos. Você é Carlos? Você não acabou de pintar? Eu não acabou de pintar, mas eu nunca fui já falando sobre isso. Não acabou, não, né? Bota aqui, Carlos. Embaixo do meu estojo. É, Caio. Davi. Vou chamar. Davi. Vem, Davi. Vem, Davi. Daniel. João Miguel. Daniel, por favor, bota aí. Vira a folhinha. Vira a folhinha. Vira a folhinha, Daniel. Olha a posição que tá do seu amigo. Tira, por favor, pois. Tira, por favor. Olha como tá o seu amigo. Colocou, por favor. Vai, João. Ok, Daniel. É, Davi. Outro Davi. Gabriel, Arthur. Posiciona a folhinha. Samão, tu acabou, Samão? Posiciona a folhinha, meu amigo. Mais quem? Gabriel, Arthur. Arthur, Gabriel, agora. Arthur, Gabriel e Caio, por favor. Isso. Caio. 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 Obrigada. Vem, Arthur. Agora, eu vou compartilhar outra folhinha. Arthur. Escreve aqui, Arthur. Anda aqui, é mais rápido. Vamos logo, por favor. Bota aí. Para. Vira a folhinha, Samão. Vira a folhinha. Vira a folhinha, Samão. Obrigada. Agora, eu vou compartilhar outra folha. Daniel, você tava dentro do mar. Você tá respirando, é um ar? Daniel, tá fazendo fumo, né? Olha que legal, né, Daniel? Ele tá dentro do mar com o chubarão. É, ele está, ele. Vai ficar com o chubarão, Daniel. É verdade. Como é que tem que tirar a folhinha, gente? É, essa é a folhinha, Daniel. Ela tá dentro do mar dos faróis. Vai, que é o chubarão, Daniel. Vai, que é o chubarão, Daniel. Vai, que é o chubarão. Vai, que é o chubarão. Vai, que é o chubarão, Daniel. Olha, agora, a chubarão. A chubarinha de casa, agora, a chubarão colocou outra. Olha. Vem cá, é porque ele tá com preguiça de pintar com esses dias todos fora. Aí ele não tá se achando o quê? Não quer pintar. Aí, na hora que o tio Sérgio vai chegar na sala de aula, Nossa, nem parece que era criança que tava com preguiça de fazer o dever. Quando eu tinha colado no seu caderno, eu não vou poder fazer nada, porque a falta de capricho não é minha. Bota a folha aqui, por favor. Agora eu vou entregar para a outra. Agora eu tô no mar. Amiginha, vira pra frente. Você também vira pra frente. Agora eu vou tirar você, Adair. Agora eu tô no mar. Vou falar na cordaça. Lá onde você vai, você tá achando que eles estão de levar meu diário todo dia? É lá que eu vou te deixar você. Agora eu tô no mar. Você precisa de mar. Agora eu tô no mar. Você tá junto com os peixinhos. Tem uma baleia do meu lado. O quê? Tem uma baleia do meu lado. É verdade. A baleia gosta de você? Você? Tem uma baleia. Tem uma baleia. Rémi, 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 seu barquinho. Rémi, rémi, seu barquinho. Rémi, 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 seu barquinho. Rémi, 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 seu barquinho. Rémi, 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 seu barquinho. Vem, Davi, na minha mesa, por favor, para você escrever o nome todo. Então, vamos preencher o cabeçalho com a data, por favor. Posição 25 de março de 2017. Davi, por favor, traz a sua folha para escrever o nome. Davi e João Miguel. Distância nessa, por favor. Davi e João Miguel. Davi e João Miguel. São minutos. Davi, não pense a nossa bebê que estou. Cuidado com a ponta, que ela está bem afiada. Cuidado com a ponta. Abaixa o lado para não passar perto dos amigos. Mais de minha amiga. Então, eu vou escrever aqui sem linha, você vai fazendo a linha direitinho, tá? Pronto. Legal. Delima. Nogueira. A disciplina. Português. Capricho. Português. Carlos acabou de escrever o nome? Português. 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 Já terminou, vai filmando o desenho, enquanto isso. Só o desenho, tá? Não pode tentar se definir, só o desenho, os desenhos. Enquanto eu não explico o dever, eu estou separando ainda o dever aqui, contando que o que eu vou fazer se faz em frente. Por enquanto, pode pintar, tia? Pode. Por enquanto, pode. Letrinha juntar, só as figuras. Por enquanto, pode. Tia, é português? Português Enquanto a gente aguarda os alunos A completar a cabeçada Vocês poderão comentar É, vocês aí, tá? Sim Essa aqui amanhã não tem aula A partir de amanhã A sua meta é esse feriadão Que a Tia Duny já falou E deu atividade pra vocês realizarem Durante esse feriadão Oi? Vai ficar em casa Isso aí, Davi Daniel, eu vou falar pra você Eu vou respeitar meu feriado Eu vou ficar em casa mesmo E Só vou dar aula Se tiver que dar aula Mas se é feriado É feriado Entendeu? Aí se vocês quiserem Ficar online aí É com o papai E com a mamãe de vocês Pode fazer chamada de vídeo Pra quem tem contato Quem é amigo aí Aí faz chamada de vídeo Oi? Só tem quatro pãezinhas aí pra pintar Só quatro As palavrinhas não Que a gente vai fazer de vídeo Oi? Hoje é quantos de vídeo pra gente fazer? Hoje são três É É Fala, Davi Entendi, Davi Nossa, você tá A razão, hein Ô, Davi Você tem que falar pra sua mãe Me chamar no privado Porque eu não consigo reconhecer Essa mãe ali Eu vou ter que ligar Pra todos os números Do contato do WhatsApp Tem que pedir pra mamãe Ligar pra tia Tânia Fala, dá um oi Porque eu tinha que pedir Se eu estiver Sim Mas não tem foto É no saco da escola Ela tem que chamar a tia Dani Oi, Gabriel Oi, Gabriel Oi, Tia Depois de fazer o meu Eu vou passar Se eu estiver Sim Não, tem gente No banheiro Tem gente aguardando Caio, você não tava aqui Tava viajando A tia Vem em cada sala Pedir pra que fosse Somente um Em cada sala Entendeu? Tia Eu vou ter O banheiro Já foi Do recomeço Eu vou ter que esperar O meu Tem Sim, agora nós vamos fazer Só vamos aguardar O amigo retornar Aqui Agora eu vou te dar Não, vou esperar Gabriel, você vai esperar um pouquinho Depois eu vou voltar No banheiro Não, vou esperar a Gabriel Você vai esperar um pouquinho Depois eu vou tirar A tia Hoje é a mãe Oi A tia Mãe Pode? Nessa Oi, tô olhando. Quem tá me chamando? Fala. Eu esqueci? Não, porque você não deve ter entendido a letra. Deixa eu ver. Tá. É só você aguardar que nós vamos fazer. Daniel, tá em pé pra quê, Daniel? Tá em pé pra quê? Tá na frente ou tá atrás? João. A e o O e o T em cima. Ei, ei, Daniel, você vai ficar sempre mirando no caio? Que coisa feia. Olha, tá clarinho. Então vamos lá agora na folhinha, ó. Vamos prestar atenção na folhinha agora. Acabou a pintura aí, ô, Davi, depois a gente vai lá pra folhinha. Davi, vamos prestar atenção na folhinha agora, ó. Deixa o lápis aí de cor, por favor. Davi, deixa o lápis de cor aí, meu amigo, por favor. Vamos no dever. Depois você retorna pra pintura. Ouviu, Davi? Os dois. Então vamos lá, ó. Ficha, três sílabas. Quem lembra, as três sílabas nós já estudamos aqui. Vamos usar, ó. Aqui não tem o bom, mas nós sabemos que existe também a sílaba? O. Agora esse aqui é o quê? Mais um dos, um dos. Mais uma vez. E esse aqui não tem? Não. Essa aqui é de máquina ou é de cursiva? Cursiva. Máquina, porque você tem que encontrar no jornal, no serviço, no livro, não é isso? Bem, é possível essa desenha aqui que a gente tem que fazer para poder copiar do quadro, tá bom? Agora aqui tá, você quer que eu retira essa mão lá, que você quer copiar até aí ou não? Ou você vai prestar atenção com o bebê? Vai prestar atenção aqui? É porque eu tire o lápis da sua mão? Porque eu já pedi para parar de cuidar. Agora é a hora da explicação e tem que prestar atenção. Porque nós estamos aqui. Caio, você não ouviu a Dani falando? Você quer que eu vá retirar o lápis da sua mão ou você vai me escutar? Guarda o lápis, por favor. Então vamos dar mais uma vez. Isso aqui é o quê? Maiú, estrua ou minúscula? Estrua. Maiú. Maiú, estrua. Vamos lá? Ma-de-fi-ó-u. Mas a gente sabe que a gente não tem mais bebê. Quem é? Ma-de-fi-ó-u. De novo. Ma-de-fi-ó-u. Ma-de-fi-ó-u. Agora, nas palavras de minha vida, você vai se desligar. Tia, tu quer se desligar o que eu estou fazendo, eu estou fazendo a minha família. Tia, o que é que eu estou fazendo? Tia, o que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? O que é que eu estou fazendo? Não entendi. Não. O que é que eu estou fazendo? Vai de sentar rapidinho. Quem fala? Daniel? Faltou muito forte, mas é que eu estou fazendo. Foi. Dá licença, Caio, por favor. Fala, Daniel. 10. Ok, Daniel. Eu vou ver que o cara está na minha mão. Número 2. A gente vai falar mais abaixo, vai ser da verdadeira. A gente vai falar mais abaixo, vai ser da verdadeira. A gente vai falar mais abaixo, vai ser da verdadeira. A gente vai falar mais abaixo, e vai falar mais abaixo. Fala, Samantha. Boa, então vamos precisar o quê? Boa. A sílaba boa. Eu não vou precisar. Isso aqui, ó. Eu não vou precisar, não. Eu não vou precisar, não. Eu vou precisar. Pintem aí, por favor. A sílaba? Subre. Qual é a sílaba? Subre. Boa. 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 E aí, de casa, eu não tô acendo a babó. A palavra bola. Tá no menúcio, qual é o maiúsculo? A palavra bola, número dois. O que é o Daniel? Olha só. A tia falou a palavra inteira, eu vou só acendo a babó. Eu não já fiz aqui, ó. Tem gente que não tá vendo, tá perguntando se é só acendo a babó. É, eu sei, porque ele não tá pensando a pensar aqui, ó. Ele tá aqui falando, ó. Ele tá pensando, ele fez aqui junto. Vamos dar tal a menina de Deus que ele ia falar. Mulei, qual é a fila da babó? 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 Eu vou chamar a fila da babó. Eu vou chamar de falta. E aí, eu vou chamar de właśnie. Eu vou chamar de cabeça que ele ia falar. E agora? O que vai chamar? Empanho de modo! Empanho de modo! Vamos! Sim! Agora aqui eu não sei o nome disso aqui! Volta! Volta! Vai! Oi! 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 Tinha que pintar o que tem aqui em cima? Não! Também tem que pintar o que tem aqui em cima? Não, Luiza! É pra pintar. Luiza, pra pintar assim vai ficar da palavra que vale! Só da palavrinha! Embaixo da figura tem a palavra! Vai! 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 você pintar isso não é problema não, mas tem que pintar principalmente, tá bom? Tá bom, Luísa? Tá bom. Agora. Número 3, nós temos mais uma vez um dever de recorte do live, né? E jamais eu repito as palavras que a pergunta vai ser. Vou esperar a Daniela mudar de centro pra eu ler e os amigos entenderem melhor o Daniela. Posso falar, Daniela? Daniela? Daniela, para mas ele veio e eu posso falar? Tira. Oi? Assim? Assim quem que fala? Daniel. Fala, Daniela. Assim? Daniela, não dá pra ver que aparece só a sua mão aí em pé, mas não aparece nem folha nem nada, só a paisagem. Agora que eu tô vendo o seu gosto. Vai, Caio. Daniel? Oi, Daniel. Aproxima ele bastante aí, Daniel, só não consigo ver. Suspende um pouquinho. Isso, Daniel. Beleza, isso mesmo. Do bebê você pintou as duas sim, mas Daniela? Ok. Então, vamos agora para o número 3. Tem mais uma pesquisa. Sai que nós aí, ó. Né? Nós não estamos em casa, a galerinha que tá comigo aqui na sala de aula, pra vocês ficarem, se quiserem fazer pesquisa, recorte e colagem, poderão fazer também. Sai que nós aqui, como nós não estamos em casa, nós vamos escrever palavrinhas com esse log assim. A, B, E, B, B, B. Ok? Uma palavrinha aí, galerinha de casa, como a gente fala. A, B, A, B. A, B, A, B, B. A, B, A. A, B, A. A, B, A. Uma palavra para mim, para cima da babá. Uma palavra, uma palavrinha. Então, vou escrever aqui a primeira palavrinha que a galerinha falou aí, ó. Vá, não, não. Alguém aí, por favor? Vá, vó, vá. Agora é com a fila da B, B ou B, a soma aberta ou fechada? Vá. Agora é com a fila da B ou B, a soma aberta ou fechada? Vá. A galerinha de casa. Vá. 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 Agora é com o B. Vá. 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 não precisa levantar, pode sentar lá, por favor. Eu vou escrever, tá falhando, eu disse que está falhando. Oi? Fala! Agora pode dar uma bola ou vou? Bota! Bola! Agora pode dar uma bola. Bola! 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 Não! 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 Arthur, pega essa fone aqui. Pode pegar essa fone aqui. Arthur, vou tomar a roupa. Arthur, aqui. Lápis, borracha e folha, por favor. Entenderam? Vem, Arthur. Davi, no seu lugar. A cara fala... Ó. Agora quem acabou pode pintar esse quadrinho da em cima, da em cima, da em cima, das peixinhas da em cima. Vem, Arthur. O vá, bebi, bolu. Pode pintar. A corzinha clara. Vai, bom. Arthur, Arthur. Arthur, a gente... Arthur, a gente... Pintar o quadrinho... Não, de drogou, não. Pintar o quadrinho, tem que ser de lado de novo. Pintar o quadrinho com a gente... Pintar o quadrinho com a gente... Pintar o quadrinho com a gente... Tá? Pia, tem que pintar o pedro. Entendi. Tem, acabou. Aí, enquanto os amigos estão terminando, pintar o quadrinho das peixinhas fábricas. Pá, be, b, 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 b. Tá? Agora eu vou fazer a chamada, enquanto os amigos terminam aí. Pra gente... Ô, tia! O que é esse aqui embaixo? Oi? Esse quadrado aqui de cima. Oi? O que é esse quadrado aqui debaixo? Luísa, pra gente procurar em jornais e revistas as palavrinhas que apresentam as sílabas pá, bebi, bolu. Tá? Como nós estamos aqui na sala, Luísa, a tia, a sincitha e eu, que escreveu, entendeu? A gente escreveu as palavrinhas, aí os amigos falaram e eu ia te escrever lá não beijinha mas você pode procurar tanto você pode procurar nos jornais o revista vai escrever também tá Luísa? Fica à vontade não tô pegando a folha não tô pegando a folha não tô pegando a folha agora eu vou fazer a chamada Daniel, pode sentar, meu amor, por favor eu achei olha só, aqui é C, não é Lívia C, tem de casa agora eu vou fazer a chamada a Alicia Ana Júlia Martins Arthur, Gabriel Ok, Ana Júlia Caio de Oliveira Arthur Presente Carlos Eduardo Daniel Abdias Presente Achei, Daniel Tarelo Não, tem que ter futebol Que bom Isso é Babel e Babu? É Babu Não, tem que ter futebol Boa, tia, bom. Oi? Mais, gente. Hã? É que vai embora? Dá, já me sim, só que agora não. Não, 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 não. Não, saiu. Gabriela Assurda voltou do penhedo? João Miguel. Caio Cavalcante, só um minutinho. Luísa de Moraes. Davarese. Ok, Monilita Bragança. Pietro Gonçalves. Ok, Samanta. Samuel? Paulo Magro. Oi, Monalisa. Monalisa? Oi, meu Deus. Eu tenho uma dúvida. Eu tenho uma coisinha aqui. Qual a coisa, Monalisa? Só um minutinho, um de cada vez, senão eu não vou conseguir entender ninguém. Nem ajudar ninguém. Só um minuto, Monalisa, que abri aqui a tela. Fala. Fala, Monalisa. Eu acho que, para botar no tempo, a música para falar embaixo, eu acho que só a gente comenta, eu falo assim, eu vou fazer o letro, ou eu posso ir em qualquer lugar. Calma aí, deixa eu pedir para a gente ligar. Daniel, a gente ligar o microfone, por favor, e, Luiz, a gente não conseguiu entender. Nenhum, nenhuma, nenhum. Oi, Luiz, a gente liguei para mim rapidinho, por favor. Fala de novo, amiga. Oi, tia, eu tenho uma dúvida nas palavrinhas. As palavrinhas são as palavras que começam aqui na letrinha, ou as que têm letrinha? Só um minuto, que eu vou pegar a folha aqui, Monalisa, que eu abri para te ver, para poder falar com vocês. Monalisa está escrito, é corte de jornais... Pode ir correr em qualquer lugar, ou pode ir dizer em qualquer lugar. Posso falar? Pode falar? Aqui. Número três, recorte de jornais ou revistas, palavras que apresentam as cílulas, babs, 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 babs. Tá? Não importa se é na frente ou atrás. Monalisa, eu tô te explicando. Não importa se é na frente ou se é atrás, no meio da palavrinha, tá? O importante é que apareça a sílaba B, B ou B, tá bom? Ela não precisa necessariamente estar na frente. Tá bom, Monalisa? 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 Conseguiu entender? Alguém tem dúvida? Ok, Monalisa. Tá travando aí, tá, Monalisa? Alguém tem dúvida? Daniel, Ana Júlia, Luiz, alguém quer falar? Pode falar, Luiz. Eu posso beber água? Pode, pode sim. Onde é a tua? Pode seguir. Oi, amigo. Olha aqui, você não colocou nem a turma, não colocou o nome da tia, você não colocou nem a disciplina, né? Pra mim, poxa vida. Ele tá preocupado em pintar, Jesus? Onde é a tua? Tá demorando demais, hein? A tua, que letra é essa? Essa letra é essa? Essa letra é essa não, não. Não, não. Tá errado. Amigo, deixa lá que a tia vai pegar, tá bom? Oi? Oi? As letras? As letras? Sim, quase por cara, tá? Embora, eu tô pequena, mas também a gente começa a criar. Lá, mulher, mas ainda que a pessoa, ó. Não, não Honha, pode posar lá, que eu vou arrumar. Meu Deus... A sua gelene falou que tá errada a tua. Isso tá errado pra você apagar a tua. Foi. Pode. Bota até a metade, Samanta. Depois você bebe mais, tá? Se você sentir necessidade. Você agora é o professor, então, né? A tia tá falando pra você que tá errado. É porque tá errado. Tá errado. Tá errado. Você acha que eu ia te ensinar errado? Você acha isso, Samanta? André. Não tô entendendo. Tô falando pra você que tá errado. Tá errado. Você tá perimando, querendo fazer da sua forma, da sua maneira aí? Pô, Caio. Por favor, me dá essa agenda. Ah, não deixa que eu tá aqui na mesa que eu não corrigi ainda a agenda. É porque você não veio. Daniel, por favor. Você pode levar lá em cima pra mim? Você pode levar lá em cima pra mim? Ó. Com cuidado. Vai lá em cima e traga essa vez. Tá. Tá. Tá lá na sala dela. Tá bom? Obrigada, Daniela. Aqui, ó. Você não colocou nem as letras B aqui que a gente fez. Pode colocar aqui, por favor. Nem a letra B você colocou. Nem as palavras daqui de baixo, você não copiou. Então, você escolhe também três dessas e a copia aqui embaixo também que você nem aqui você fez. Você tava preocupada em terminar a aventura. Aí pode pintar de clarinho, tá? Pode pôr clara, tá? Eu digo assim pra mim, amarelinho. Entendeu? Laranja. Pode ir. Deixa eu ir. Ah, tem mesmo a menina lá. Ah, tem mesmo a menina lá. Já colocou aí todos os tracinhos aí? Eu te mostrei três tracinhos, não foi só um? Agora você, eu tenho aqui três palavrinhas aqui, aqui embaixo, por favor, porque a gente já fez esse dedo aqui, ó, e você não fez nada. Aí você me deixa triste. Daniel, você sabe mais que eu vi isso, você não sabe? Que isso? É. E Guilherme, de Moura do Rio? Sim. Você pode dar uma salve de doutor? Você pode dar uma salve de doutor? Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Sim, por favor. Eu não sei. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Obrigada, Daniel. Agora... Calma que a tia vai chamar. Não dá aqui que você já tá em pé. Obrigada. Davi, Samanta. Davi tá pintando ainda. Tô vendo daqui. Davi, contelo. Daniel, vira pra frente, por favor. Agora é Davi Costa. Caio Cardoso. Caio, você não vai trazer agenda, não? A tia falou desde a hora da fila da merenda. Era pra deixar na minha mesa, pra eu corrigir. Agora... Caio Cavalcante. Caio, sua folha, por favor. Bota aqui, por favor. Você tá falando... É... Tá na hora do sucesso. Tem que corrigir. Eu não tava separando os deveres. Eu não tava separando os deveres. Então, agora eu tenho que corrigir. Pra poder entregar pra vocês. Carlos, acabou? Caio, a folha. Pode sentar em outra. Agora eu vou pegar a outra folha. Amigo, vamos acelerar, porque eu preciso mudar a imagem, tá? Obrigada. A Fê, é aqui, né? É aqui, pode ser aqui, monta, monta. Pode subir, por favor. Obrigada, Carlos. Agora, meu amigo, eu preciso mudar a imagem. Agora, a folha de matemática é... Oi? Oi? Gente, entendi. É? Olha, agora, Alba, eu distribuí a... Acabou, Carlos? Vou ver as palavras. Gente, ele fica parado, então, lá embaixo, sem fazer nada. Eu acho que não soube. Aqui, eu... Tá parado de espada? É. Aqui é o resto? Aqui é o resto. Aqui é o último, o psi é o resto. Aqui é o... Aqui é o lado. Vem, Davi, preste ver seu nome todo. Sim, só aguarda aqui, ó, por favor, ali, ó. Tia, pode colocar a página no negócio. Pode mostrar. Bozinha, só você, ó, só espera um minutinho que eu tenho que trocar a coisa aqui, tá? Tá bom. A coisa nem é essa, pra poder compartilhar com você. Agora a disciplina é matemática. Agora é matemática. Vou escrever, é só esperar você. Não pode encostar, sim. Aqui, aqui, aqui. Aqui, aqui, lá. Olha, esse veniciel, tá ficando igual no mesmo, não é mesmo. De onde a gente tem que ir a coisa? De onde a gente tem que ir a coisa? É da rua de de manhã. Aqui, ó. Tem que ir a cima da linha, já é de onde a gente tem que ir a coisa. João, eu já te entreguei, olha, João. João, eu já te entreguei, olha. João, eu já te entreguei, olha. Chega pra cá, João, fica bom. João, vem vindo, vem vindo. João, vem vindo, vem vindo. só a paixinha é muita matemática é só a paixinha mas é importante Luísa e Bonaísa Parísa, ligar o microfone, por favor por favor, tu nem o nome se estribuindo daqui a pouco o cincelho vai chegar aí e na hora do cincelho você vai estar fazendo um bebê porque se você parar na sua mesa você fica brincando e não faz atividade anda aqui o seu nome, por favor anda, Carlos agora eu vou escrever aqui a disciplina que eu vou usar aqui que é matemática ah, não eu fui matemática eu tinha essa nota ali acabou eu vou fazer um pulo 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 a disciplina é matemática eu vou fazer mais português anda, meu amigo anda, Carlos tá, só aguardar um pouquinho mas, tia você se chama aéreo com a filha é final não você vai tentar pegar a folha aqui eu vou fazer um pulo eu vou fazer um pulo ação então eu vou fazer um pulo essa eu Impacto integrado eu vou fazer uma coisa eu vou fazer uma coisa eu vou fazer uma coisa eu vou fazer� aí om Vai caber, pode cantar? Pode. Pronto, Tia. Daniel, já quer dormir, quer, por favor. Vai, meu amigo. Eu não tenho que fazer. Novidade, né? Então, escreve aí agora, a gente vai dar rápido, por favor. Daniel? Segura aqui, deixa a mão aqui. Pode ir na minha mão. Daniel, segura primeiro, se apoia, né? Você quer pegar a folha primeiro mesmo? Eu vou pedir. Daniel, se concentra aqui. Eu acho melhor levar as caixas. Deixa eu levar. Ó, eu não vou levar, não. Vai ficar tudo guardado, não. Eu vou colocar aqui. Só colocar aqui pra cima. É, eu não vou, não. Eu vou trazer a tirinha certa, né? Não, não vou, não. Não vou descargar. Vai ficar tudo guardadinho, não mais. Daniel, não tem certeza aí? Eu já tinha que pegar isso pra você pegar o... Tá bom, meu amigo? Carlos! Jesus! Tá, tutia! Ok, tá aguardando o Carlos aqui terminar pro bebê ainda. De quanto a gente vai poder apagar o quadro e a gente fazer isso de matemática? Eu posso beber água? Pode, menina. Bebe. Obrigada, Daniel. Isso, saíra. Chica! Não, agora chega. Daniel, o dia que você não quiser, não precisa não, tá? Você quer passear, né? Você quer passear, né? Ó, você já foi lá embaixo pra mim no Tio Gustavo, levar o deverzinho Samuel, já foi lá na sala da Tia Bete, levar o diário, a galera é de descansar, tá? Não, junto com outro amigo não pode, tem que ser um ou outro, não pode ser dois amigos. O que a tia falou? Né? Um de cada vez. Vai, vai, vai. Aí pode ser dois outros? Não, um só. Só pode ser um. Olha, Arthur. Carlos, vamos, Carlos. Carlos, me dá a folha, me dá a folha, por favor. A galera de casa já tá esperando por muito tempo. Toma aqui essa folha. Tá, um só. Aí, vai. Agora, eles vão apagar a alçada. Aí, a gente vai apagar. A gente vai apagar. Agora, a gente vai apagar a alça. Agora, a gente vai apagar a alça. Vocês lembram o que nós fizemos aqui? Lembra disso aqui? Isso aqui, o que que é isso aqui? Até amanhã. Hã? Até amanhã. Até amanhã, foi assim que eu falei? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Muito bem. Do menor, mas do menor. A negra da onda é interessante. Tia, não entendi nada. Você tá falando. Um, dois, três, quatro, três, oito. Tia, não entendi nada. Três, quatro. Tia, eu perguntei. Um, dois, três, quatro. Cinco, seis, sete, oito. Tia? Tia, a tia perguntou qual é a regrinha da ordem crescente. Um, dois, três, quatro, seis. Tia, não entendi nada. Tia, não entendi nada. Tia, não entendi nada. Tia, não entendi nada. Um, depois um, dois, três. Quem consegue lembrar aí em casa a regrinha da ordem crescente? Dois, três. Galera, tem que saber. Não entendi nada. A galera, tem que saber. Qual é a regrinha da ordem crescente? Um. Qual é a regrinha da ordem crescente? É do menor número até chegar ao melhor número, tá? É do menor para o menor. É do menor para o menor. É do menor. Uma escadinha, né? Então, aqui, ó. Começamos aqui em baixo. É. Então, se é do menor para o maior... Aqui é de cima para baixo. E ali, você vai em baixo. Não, antes de 10. Um, dois, três, quatro, mil, seis, sete, oito, nove, dez. Então, vocês perceberam aqui que você está aumentando os números, né? Não foi aumentar os números? Sim ou não? Sim. Então, está aqui na dúvida, o menor para o maior. Se eu conseguir lembrar, a regrinha da ordem crescente? O que? O que? Ela foi crescendo, mas de que forma? Tia, cadê? Para o? Tia, cadê? Ok, Ana Júlia. Aqui, ó. Agora, vamos colocar aí, ó, a ordem crescente. Colocar os números dos degraus. Tá, a gente vai de baixo daqui a pouquinho. Sim. Tem que esperar. Amiguinho, por favor, pode fazer. Deixa em cima da mesa. Se cai, ó, vai ficar diminuindo ali, ó, no chão. Cheio da água, no chão. Que lindo! Gabriel, tá o que? Não pode brigar, hein? São irmãos, mas não podem brigar, não. Brincou. Caio, por favor. Manda a sua. Já colocou, Gabi, os números? Olha, eu vou suspender aqui e depois eu não vou voltar, porque tem gente que está muito empresada. Para colocar esse número. O dever é fácil, Gabi. Nossa! Porque eles tinham um parâmetro no quadro. Olha para a outra pessoa, imagina. O dever é um parâmetro. A tia, olha a sua água. Sim. Menos para o quadro vai fazer dever. Aí, isso lá vai ficar aí. Ah, é tudo. Deixa assim mesmo. Um barâmetro. Bota no meu teste, por favor. Aí, daqui a pouco o Tisele chega, o dever fica no meio do caminho. Pela metade. Aí, quando ele acabar, aí a gente tem que voltar para fazer dever. Agora, nós vamos lá. Agora, eu vou subir um pouquinho aqui. Agora, que agora foram nós. Eles mudaram aqui nessas cadinhas. Precisa atenção. Nós começamos ali acima. Do menor. Do menor. E agora? Do maior. Do menor. 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 pessoas na sala, eu não acredito. Um, dois, dois, três, quatro, 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 seis. Agora, três, dois, um. Beleza. Então, essa ordem aqui é crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Por quê? Começamos no maior ou não. Só deixa eu bater quem está batendo. Agora eu quero ver pra se debê. Tia, eu vou tirar ela aqui. O sete, o seis, o cinco, o quatro, o três, o doze, o um, o oito. Então, preste atenção ali. Regrinha da ordem decrescente é do menor número para o maior. Regrinha da ordem decrescente. Do maior para o menor. Do maior para o menor. Do maior para o menor. A gente não pode esquecer. Se esquecer essa regrinha aí, aí fica um pouco perdido ou perdida, né? Por isso que nós devemos gravar essa regrinha. Pode. Pode. Pode sim. Carlos, acabou, meu amigo. Você pode fazer, gente, por favor? Pode. Claro, se eles demoram tanto desse jeito. Imagina se fosse difícil, hein? Eu já acabei. Ok. Ó, a galera de casa que já acabou ali, preparem os instrumentos que daqui a pouco vão ser a gente. Aqui, eu já acabei, eu só tô pensando. Ok. Ok. Ó, quem já acabou é a galera de casa, preparem os instrumentos que daqui a pouco vão ser a gente. Tá, quem tá na área, hein? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Onde vai? Manda, meu amigo. Manda logo. Sim, eu quero que vai fazer o seu troço. Arthur, eu quero conversar com você quando você terminar. Agora, de jeito nenhum, não quero conversar, não. Tá demorando muito. Deus, 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 Deus. Ó, sem som. Se o Sérgio vai fazer o som quando ele chegar. É, eu tô fazendo o som. Com o tio Sérgio. O tio Sérgio tá com a minha irmã. Ele tá com a sua irmã, hein, Giovana? Sim. Ah, então você vai lhe dar? Tá lá no Aragãozinho, né, Luísa? Sim. Daqui a pouco ele tá vindo pra cá. Eu tô no Aragãozinho. Luísa deu uma notícia prestinha. É porque ele acabou de entrar na da Giovana. Nossa, acabou de entrar lá? Sim. Caramba. Ai, Daniela, um pouquinho de quietinho, um pouquinho, por favor. Tchau, 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 tchau. Tá bom? Acabou? Se você vai pintar, vai pintar. E até aqui, Daniela. Acabou o sete. Tchau, tchau, tchau. Então ele já vai vir pra cá, né? Giovana tá no pré 2? Pré 3. Ah, é o pré 2, que é o que é... Que depois ela vai entrar, ó. Que é o pré 2. E a pote no banheiro? Pode. Quando a Luísa recebe seus materiais, tá bom? Tá, não sei o que nem me perguntou. Tá, mas vai aqui na minha mesa. Na minha mesa. Quando está bom, eu vou voltar, tá? Tá? Não, Dani, agora não. Acabei, tia, acabei. Tia, acabei. Tia, cadê? Ok, vamos aguardar o que está indo agora. Ficou certo? Fica falando, ficou certo. Eu falei, vamos aguardar, aguardar, aguardar e esperar. Posso ir fazer xixi? Pode. Enquanto isso eu vou correr de agenda. Sim, deixa lá que eu já vou me colher, tá bom? Pode, vai escada sim. Tá, não começou ainda, hein? Amiga, eu já vou recolher a sua esperação pra tentar. Tá? Pode, essa muda já voltou. Pode, essa muda já voltou. Pode, pode, essa muda já voltou. Pode, essa muda já voltou ao Lindsay? Pode, essa muda já voltou aos seus moitos. Ai! Uhul, temos grau. Carlos, hoje não conseguiu sair do número um na agenda, né, Carlos? Puxa a vida. Toma, guarda, por favor. O Nordique quer fazer um clipe. A gente está voltando. A gente não falou, velho, caramba, vai, eu não vou levar vocês. A gente está aguardando que eu corredi nas agendas. A agenda do Neto, nem agendas não. A minha segunda, a minha segunda, o que eu gostei, o que eu gostei, o que eu gostei, o primeiro, aí eu gostei o segundo. Bom, Caio, não gostei do seu capricho na agenda, porque faltou muito capricho. Davi, agenda para o Pablo Guarda. Caio, faltou capricho, Davi, faltou capricho também nessa agenda de hoje, hein? Ainda não. Não, vou guardar tudo novo, depois a gente vai passar um... Vou passar o devendo da leiturinha silável, vou dar uma leiturinha silável. Não, bota. Não, bota. Não, bota. Não, bota. O 10, 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 o 10. Caio, guarda, por favor. Davi, eu chamei, você vai pegar a sua agenda. Guarda, tá? Certo. É aí, eu chamei, você vai pegar a sua agenda. Certo. Tonto. Tonto, 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 tonto. Daniel Parelo Mais ou menos, Daniel Mais ou menos, só um pouquinho de capricho Samanta caprichou Samanta, guarda, tá? Não desculpe A vem te serve, hein? Acho que foi primeiro É primeiro Então, gente, nossa, só vamos ver depois Daqui a pouquinho O Tia Sérgio hoje começou na sala da Tia Rita Porque ele sempre começa na nossa sala Não, eu vou chamar Pra poder botar aqui Hoje Vou acabar de colocar aqui E nós vamos fazer leitura com a Tia João Miguel, agenda, por favor Faz essa folha, Tia João, faz essa folha, por favor Daniel, faz essa folha, por favor Faz essa folha, por favor Faz essa folha, por favor Ei, amigão, por favor Não dá confiança não Você ou é? Oi? Sim, você Ainda foi ali Tá muito estranho, Daniel Parabéns, foi ali Depois a Tia vai falar no caderninho de matemática Davi, vai fazendo essa folhinha, Davi Arthur, não esqueça de beber água, hein? Para! 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 Samanta, Samanta 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 Não dá potência não Dá sua agenda, Caio Dá sua agenda, por favor Você estava bom Agora você vai ganhar o comportamento regular Porque você está com mania de colocar temido Se você colocar temido tem que colocar assim Cada um não tem nome E nós devemos chamar os nossos amigos Todos nós Ouviu? Ouviu? Não, tá bom Respeita o seu amigo Que você está com a aula Tá bom? Tá bom Oi Oi Agora João Miguel, por favor Essa folha já trouxe? Essa mão já trouxe? Caio, essa folha Caio 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 Arthur Arthur Arthur, sua agenda Caio 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 Bebelada, Arthur Quem está com a folha? Agora Nós vamos fazer o estudo da leitura Porque o estudo ainda não está Galerinha de casa Está fazendo materialzinho aí Para a gente aguardar o tio Sérgio Enquanto a gente aguarda o tio Sérgio Nós vamos fazer o estudo da leitura Com palavrinha Com palavrinha Da família Sérgio Que nós aprendemos Da baleia Bá, bebi O Oi Eu perguntei Ele não respondeu Então vamos já Todo mundo entregou a folha Só falta a Arthur, né? Enquanto o Arthur está fazendo o bebê lá A tia vai colocar Para a gente participar Aqui, o estudo da leitura Quem souber Fala, tá? A sílaba que a tia vai colocar A tia vai colocar no quadro E vocês vão fazer o quê? Ah, deixa eu compartilhar Com meus amigos Deixa eu compartilhar Com meus amigos de casa também Quem souber A sílaba É só falar Tá? Tá? Enquanto se segue A pele Então vamos já Vou colocar a sílaba Aí vocês Ó, quem souber a palavrinha Pode falar E sabe? O tamanho aqui Sai palavrinha A Quem sabe? É Bala 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 Quem está escrito? Bala De novo Bala Muito bem Quem souber É só falar Agora A tia deve Bala É só falar O que é o que é o que é o meu amigo? Oi! O que é o que é o meu amigo? 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 O meu amigo? O que é 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 o meu amigo? O meu amigo? O que é 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 o meu amigo?